Tio, o SA51 tá uma uva, vem brincar com nós. Mano, quando nós tavam no SA, vocês não rebelavam, né? Agora, desculpa, mano. Vocês merecem o que acontece aí no SA, velho. Vocês que aceitam isso. Essa é a realidade. O que rola no SA, abuso de player e os caras aceitam. Essa maga foi comprada em qual level? 155. Com qual conta? Aquele ali, ele só engole mesmo. É só o que ele sabe fazer. Engoli o bastão da minha maga. Comprei nada não. É, né? Quem que tá comprando todos os caras achar? Eu parei de jogar na época que o Devon com tag da ETM junto com a Hashira Chegou no SA12, tiraram o clã dominante e lembram quem era. Quando a Hashira saiu, o Devon mudou a tag. Não sei muito o motivo. É, eu tava nessa época, pô. Eu participei desse castelo. Participei. Gastava tudo o bagulho no iFood, eu parei. Quando a gente atacou o SA de novo, a Capim tava com a gente lá no SA12. Esse evento é aleatório ou é específico? Esse nosso estilo de praça é novidade. Isso aqui é a Praça 11, mano. Acontece esse evento aqui de 4 em 4 horas, né? 6 em 6 horas. 6 em 6 horas acontece. É como se fosse o evento de quinta-feira esse aqui. Que chama Sala da Câmara da Aparição. Sorte roxa é bait aqui, pô. Sorte roxa é de baú verde. O porcentagem tem? 2.63, 2.45. Quando vai fazer Tesouro Especial T2? Ih, nohohohoho. Esse não por agora. Ah, não mesmo. Pode mostrar a Pix? Calma aí que eu já mostro já. Deixa eu terminar de só lurar essa. Caralho, Knight. 11 meses já, mano. Valeu, mano, pelo sub. Tamo junto. O Pix tá forte, mano. O Pix tá muito forte, mano. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Knight Crows, que tem os pacotes com melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Vamos lá. Obrigado.